Olá pessoal, estamos chegando agora para conhecer a cacimba de João Neco, aqui em Triunfo, Pernambuco. Eu convido a todos os seguidores do nosso canal Sertão Mamoeiro para vir com a gente aqui numa viagem que vai contar a história de um homem que aqui viveu, que aqui trabalhou e por necessidade de água no seu terreno, na sua propriedade, veio aqui abrir uma cacimba muito profunda. E eu abri essa cacimba e ficou com a dificuldade de tirar a água e resolveu fazer um túnel do lado que dá acesso. Então gente, nós vamos descer nesse túnel agora e vamos mostrar tudo aqui no canal Mamoeiro. Sejam bem-vindos, por favor gente, compartilhe porque é a história do nosso sertão pernambucano. Gente, aqui o cenário é este, muitas pedras, um panteio de bananeira aqui nos arredores e sejamos todos sempre bem-vindos ao canal Mamoeiro. É um lugar tradicional, um lugar que tem história, tem cultura e triunfo Pernambuco, tem as suas origens, é uma terra brejeira aqui no sertão pernambucano. Nós vamos conversar com o Lorival, que aqui está, ele é filho de João Neco e vai estar com a gente a partir de agora aqui no canal. Tudo bem, seu Lorival? Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma grande alegria estar te conhecendo e hoje a gente veio aqui conhecer esse lugar fantástico e conto com a sua colaboração para a gente fazer uma pequena homenagem e contar um pouco da história de seu João Neco, o pai do senhor. Certo, sim, senhor. O que você quer saber do meu pai? A gente quer saber primeiramente sobre essa cacimba, sobre esse túnel, sobre essas histórias, né? Quem foi que fez isso aqui tudo de pedra? Isso aqui foi invasão, dali, até aqui foi invasão. Fizeram isso aqui para descer carro, para aqui, e aqui não pode descer carro. Aqui não pode descer carro, porque se cair um pico de gasolina, daqui a 10 anos vai aparecer feito uma mata em cima da água. E só sai depois dos 10 anos, só sai com 50 anos depois. Aí aqui... Então aqui não pode descer carro? Não pode descer carro. Eu estava no Rio Grande do Sul, e um colega me avisou que estava fazendo essa estrada. Aí eu vim para cá, eu me aposentei em 92, aí vim para aqui, já estava aposentado, eu perdi tudo por causa de casamento, aí estou aqui. E agora você está cuidando do sítio? Do sítio. Como é o nome desse sítio? Sítio Santana de Laix. Aqui é conhecido como a Cacimba de João Neco. Cacimba de João Neco. E agora nós vamos contar essa história aqui no canal, gente. Vamos interagir um pouco com vocês. Deixa um joinha, porque a partir de agora o programa está começando aqui no canal Sertão Mamuleiro. E quando foi em dezembro de 35, 14 metros ele achou água. Certo. Aí passou de 32 a dezembro de 35, 14 metros achou água. Ele passou o olho e desceu lá os buracos da parede. Descendo lá. Desceu os buracos, do lado e do outro. Pode ir para lá dentro. Da parte de lá, daí você, da parte de lá. Você vai para lá, mostra aí que dá para você ver. Meu Deus, que Cacimba funda. Olha aí na sua frente, a parede da frente. Aqui nessa parede. Faz tempo que seu João Neco faleceu? O papai nasceu no dia 21 de maio de 900. E faleceu no dia 13 de dezembro de 89. Parece que faltava cinco meses e sete dias. O papai começou a cavar o túnel a 91 metros. Certo. Aquele abacate ali, depois daquele abacate. Daquele abacate. Você mostra o abacate. Olha lá embaixo, vai rodando, vai rodando. Tem esse pé de aí, tem um lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. O papai começou a cavar o túnel de lá. Cadê o outro pé de abacate? Cadê a casa ali embaixo? A casa branca ali. Eu quero ver na televisão aí. Baixa a mão, se você baixar a mão. A casa branca. Cadê a casa branca? Olha o pé de abacate aqui, depois desse. Sim, estou vendo aqui. O pé de abacate segura. O papai começou a cavar o túnel. Dali, daquele pé de abacate. Aqui o dele passou. Foi baixando aqui. Aqui o dele passou, vai entrar no túnel. Fazer o túnel. Tem 91 metros, de lá da água até ali. Ah, sim, então, filho. É, 91 metros. Aqui é um corredor. Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto disso aqui sem nada. Sem nada, sei. Seu pai, é que eu achei a foto, mas não está completa. Certo. Tem 91 metros. Daqui para lá tem 62 metros. Certo. De onde ele começou lá. De onde ele chegou lá. Depois daqui, o pé de abacate. Aí vai lá. Você vai ir lá. Deixa ele ir logo lá. O lado de carro, o pé de abacate. Lá embaixo. Estou vendo? Estou vendo. Tem até um toco lá. O papai começou a cavar cá cima. O túnel dali. Em 39 para 40, 9 ia entrar para 9 anos de seca. O papai tirava água da laje. Quando ele achou a água ali, ele ficou descendo sozinho. Não desceu ninguém. Aí ele resolveu cavar o túnel. 39 para 40, chuva. Ele terminou numa sexta-feira. Rompeu. Na segunda começou a chover. Foi 12 dias e ela sangrou. O pessoal vinha por lá. Eu andei por aqui, por dentro da lama. Eu andei. Por aqui. Com oito de água baixou. Ele rapou a lama. E fez dois cerquinhos e cobriu. Fez o caminho por aqui. Fez o caminho por aqui. Aí passa a gente. De quatro pés. É porque em 2008 aterrou e eu não abri. O pessoal queria entrar aqui. Eu batei uma cobra uma vez aqui. E batei outra na entrada lá. Aí, por causa do oxigênio, elas hoje não entram mais. Porque aterrou. Mas você passa de quatro pés aqui. E sai lá do outro lado ainda. Justamente aqui. Justamente aqui o que ele está falando. Aí está até um metro e cinquenta aterrado. Se eu abrir, você passa de quatro pés. Vou sim. Bora olhar lá onde a água sai. Aqui quando chove muito, né? Porque ele está dizendo a renda. Quando chove muito, enche isso aqui, né? Enche tudo aqui. É chovendo e vai descendo. E vai descendo. Vai descendo por aqui. Vai descendo aí. É como se diz, um dreno, né? Um dreno. Aí, o papai começou a cavar cá cima. Agora aqui, aqui. Aí. Está em pé de pau. Está fora. Espediava aí. O papai começou a cavar cá cima aí. Eu aterrei o bocado porque caiu o bezerro aí dentro. É. Mas olha aí, pode reparar aí. Eu estou com o palco de dentro. Já está com o bravo. O papai começou a cavar cá cima aí. É. Está aqui mesmo, é. Aí o pessoal ia para o Juazeiro e se juntavam aqui. O pessoal se juntava aqui. O papai foi com oito pessoas. Foi oito pessoas com o papai. O papai foi o último se atendido lá. No Juazeiro. Foi o último dessa turma. Aí o padre Cisto disse. João, você também vai falar sobre aquele buraquinho? Aí ele disse. Mais ou menos. O padre Cisto mandou ele parar. E subir de 20 a 30 metros. Tinha um pezinho de árvore. Papai descesse do pé de árvore. Que papai ia ter água permanente. Foi a única caciba que nunca secou. Tudo aqui secou. E aqui não secou. Vai por aí, sobe ali. Estamos em Triunfo, Pernambuco. Cinto Santana de Laje. Estamos aqui mais pessoa. Na cacimba de Joneco. Cinto Santana de Laje. E Cinto Santana de Laje. Na cacimba de Joneco. Estamos com o filho dele aqui, pessoa. Obrigado. Pessoal, deixa um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. Mande para o estrangeiro. Mande para os Estados Unidos. Porque não é todo dia que você chega num lugar e encontra um cidadão com 84 anos de idade, autoridade, filho e um homem que escreveu a sua história. E aí assim, onde ele começou a acabar o túnel, foi daqui. Pronto, é a saída do túnel, né? A saída do túnel é aqui onde ele começou. Porque aqui ainda está o dreno aqui onde... Pronto, mostra aí para nós, por favor. Pronto, e hoje a água, se chover bastante, a água... Se chover muito. Se chover muito, a água vai sair por aí. Aqui é o sanguador aqui, ó. Aqui é onde está, velho. Aqui nesse local foi onde o senhor João Neco começou a cavar esse túnel para sair na cacimba dele lá. Para chegar na água. Aqui, ó, tem essa seca de pedra que foi feita. Isso aqui foi feito depois, né? Não, isso aqui já tinha. Já tinha, já. Isso é antigo. Eu só digo uma coisa. Homem da geração de hoje não tem coragem de fazer um serviço nisso. Ali já chorou três engenheiros. Ali na boca da casa, de joelho. A pessoa não sobra agora, não. Não pega a marca da ele. Esse pé de espinha aí que você está encostando aí. Bota o pé em cima. Pé de macaúba. É, macaúba. Corta essa porra aí. O senhor não gosta de macaúba? Não, é o espinho. Ele não gosta dos espinhos, né? Dedico força que a faca aguenta, não quebra não. A faca dele tem uma coisa. Aí é um pedaço. É um pedaço, né? É um pedaço. Do piso, bota os espinhos para fora. Aí está o túnel, a entrada do túnel aí, né? Tudo pareceu. Quando a gente vai, a partir desse momento, mostrar agora, né? Eu tenho que descer. Vai entrar de lá embaixo na água lá, né? Eu vou descer devagarzinho. O senhor Lorival vai descer aqui com a gente, vai acompanhar a gente. O senhor não é no juiz, né? Na canela. Na canela, não. O senhor Lorival, não é muito perigoso o senhor descer aqui com a gente? Uhum. Não é perigoso? Não, ele está acostumado. Não me dói nada, o senhor dói a batata das pernas. É a batata das pernas. Uma beleza, Tony Fino. Neto, que coisa linda, viu? Que maravilha. Nós vamos descer agora, gente. Aqui é um túnel. É aproximadamente 30 metros de profundidade. 14 metros de profundidade. 14 metros. É porque parta 13 centímetros, eu não te chamo de 14. 14, é. Pode descer aí, pessoal. Então vamos descer aqui para contar a história de um homem guerreiro. Um homem de muita coragem. Que é aqui, viu? Pode descer. Aqui ele trabalhou bastante para abrir esse túnel, né? E vim pegar água aqui, debaixo do chão. Então, meus amigos, o canal Manoeiro vem até aqui, num lugar fantástico para mostrar que o homem trabalha, o homem tem coragem e o homem é capaz de fazer muita coisa. Meu amigo, ele usou essa obra de engenharia, ele fez tudo isso manual. Manual, sozinho aqui. Olha lá, gente, lá para cima, lá para o lado do dia, lá, onde eu estava agora há pouco tempo. Lá é a parte... Onde ele começou a fazer a cacimba. Ele desceu a cacimba reta, quando chegou aqui que achou água. Como era muito fundo, ficava ruim ele tirar essa água. Então, ele construiu esse túnel aqui, que tem aproximadamente aqui, 30 metros de túnel aqui, para sair lá. Aonde você consegue vir aqui embaixo e pegar na água aqui, né? Ele foi muito inteligente e foi muito preciso para poder chegar aqui no cabo, né? Justamente. A água, a água única que está ali, está vendo? Essa é a famosa cacimba de João... João Neco. Cacimba de João Neco. De triunfo e nós estamos com o filho dele. O nosso filho dele, o senhor Lourival. Infelizmente, dá um trabalho danado para conversar, mas é assim mesmo, né? Então, o pessoal dele fala umas palavras, não sei não levar mal aí, porque... É assim mesmo. É o jeito dele mesmo, né? Aquela parte de cima é bem protegida, com aquela tela, com aquele arame. A tela foi para o bordeiro, essa corrente, essa coisa é parte de cima. Ele acabou bem quadradinho, gente, ó, de cima até embaixo. E aqui, agora nós vamos voltando já. Ah, espera aí, né? Ele está chegando. É, senhor Lourival, chega aqui para contar quantos anos ele passou aqui cavando para chegar aqui embaixo. Aqui, ele passou um ano de cacimba. Um ano de cacimba lá, né? Aí, pode ficar aí. E o ano de cacimba, não desceu ninguém. Aí, é quando ele resolveu, a 91 metros, começou a cavar o túnel. Certo. Para chegar na água. Não está louro ainda, só tem 85 até agora? Não, ainda não tem 85, não. Mas vai completar, se Deus quiser. O cara descreve quando está há 215 anos. Diga, está bom demais. Vai, vai para lá, pessoal. Não, 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 ali mesmo, vai, não sai de lá. Mas tu não quer que eu não laça dentro da água, velho. Não, 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 fica aí em cima. Aí em cima. Aí. Pronto, agora se vire para cá. Injeita os pés e fique de frente. De frente comigo. Você está assim. Já estou de frente com você, meu amigo. Injeita as pernas. Agora levanta o capacete para ver se eu gosto. Vem para aqui, boneco. Eu quero a foto dele. Certo. Ah, ele está querendo tirar a foto aqui dele. Fica aí. Vou tirar a foto dele. Fica aí. Se ajeita aí. Se ajeita aí, se aponta. Ajeita os pés lá do teu canto aí. Fica lá no cantinho aí. Tem todo mundo lá. Veja essa foto dele. Agora eu quero ver a água. E quero ver ele ir lá, a parede, lá. Levanta esse chapéu. Tira esse chapéu. O meu? Sim. Levanta esse chapéu. Levanta o chapéu. Levanta o chapéu. Sim, aí que eu quero ver seu rosto. Agora as pernas dele, o corpo dele todinho. Você tem que fazer o corpo dele. Certo. É essa máquina. Isso. Não tem como virar, não, ok? Vamos tentar aqui fazer essa foto. Que o senhor caiu, viu? Agora vamos subir, gente. Saindo aqui da... Da centro do chão. Da cacimba. Da cacimba. E... Agora que eu vou ver aqui, quantos degraus? Um homem que estava... Quanto, cinco, seis. Com necessidade. Quanto, cinco, nove. De água. Doze, doze, treze. Fez aqui. Dezesseis. Uma. Dezessete. Compa de engenharia. Dezesseis. Dezesseis. Acabou esse tomo e foi. Vinte e um. Fez isso, pai. E o... Dois. Dois. Eu me treinei. Vinte e quatro. O que é legal mesmo é vinte e cinco. Não tem essa corrente, mas a corrente não deu. Eu amarrei aqui na hora de chuva. Aí eu enganchei aqui, porque eu tenho que esticar ela. E eu tenho que botar aí mesmo, até ali. E a corrente não deu. É, Pedro. Os pessoal arranca esse matinho aí. Isso é a ver. Aí dá muito aí no chão. Olha aí o matinho aí de lado. Essa veia que o pessoal rouba. Chega lá do dia, ele tá morto. Roubaram uma cebola que tinha aqui. Roubaram uma cebolinha aqui. Aqui, grande. Roubaram a cebolinha. O pai do senhor, ele era pernambucano? É, nasceu aqui perto. Ele nasceu. Sabe onde é a casa de Zé de Azira, pessoal? Oi? Sabe onde é a casa de Zé de Azira? Sim. O papai nasceu naquela casa. Nasceu lá naquela casa lá. Oi. Seu Manoel Neco. Manoel Neco dos Santos. Era o pai dele. O papai era João dos Santos Vianas. João dos Santos Vianas. Era conhecido... João Neco. João Neco. Seu Manoel Neco estudou, não tinha formação? Não, não, não. Nunca foi em escola. Nunca estudou engenharia? Nunca foi em escola. Ele não sabia nem que era cego de novo. Ele completou... Do dia que ele completava... Dezoito anos, levou dezoito murros do pai dele. Por quê? Porque ele quebrou o gai de café. Quebrou o gai de café. É que eles cultivavam café aqui, né? Essas terras de triunfo. É. Isso aí é o que o gai fez até hoje. Assim vindo de... De visitação. O senhor tem orgulho do seu pai? Um pouco, pessoal. Eu não aprendi nada. Ele não botou a gente na escola. Mas eu aprendi mais do que você. Do que doutor. Do que engenheiro. Do que médico. Aprendi muito mais. Eu perco pra quem quiser abrir televisão. Mas o resto eu faço sozinho. Não quero ajuda não. Olha aqui, senhor pessoal. Se você entrasse aqui... Você entraria deitado. Um metro e cinquenta. Você vai ficar quase em pé. Vai ficar quase em pé. Depois de um metro e cinquenta. Você vai lá no meio do terreiro. E sai aqui. Para aí. Sai aqui. Ou sai lá. Ou vai sair do outro lado. Ele. Ele. Passou daqui. Ele não volta. Pra subir por aqui. Tem outra na frente. Aonde ele andar aqui dentro da propriedade. Ele não dá uma passada pra trás. Só pra frente. Olha aqui. Tem essa. Eu vou subir por essa. Vocês podem pôr por nós. Já tem outra ali pra subir. Não vai subir dessa não. Não. Pode ir por aí. Pode ir por aí. Dá um negócio bonito. Olha. Vai pegar o velho. Vai pegar o velho. Pode ir andando por aí. Pode ir daqui. E eu vou aqui. Não. Por aí não. Não suba não. 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 Não tem. Ah. Olha aí. Para morar. Para ter pegado daqui. Para pegar o que fez. Pode ir por aí. Pode ir arrudindo. Não. Vai descer. Você desce se quiser. Vai rodeando. Vai rodeando. Outro marco aí. Outro marco aqui. Se você fosse por lá. Eu vou. Eu vou. Mas se você entrasse lá. Eu saia aí. Repara esse cabocê quase em pé. Vai para pertinho. Vai para pertinho. Bem pertinho. Pode ir para pertinho. Isso é o que? Um forno? Não. A entrada que eu lhe mostrei. Lá do outro lado. Mas por que foi que fizeram? Para que foi que fizeram? Para que foi que fizeram? Para que fez. Aqui tudo. Aqui deu um buraco. Pode reparar aí debaixo. Que você anda quase em pé. Embaixo é oca. Embaixo aí. Ela me aperta. Se você andar aqui debaixo. Você anda de pé. Quase em pé. No terreiro aí é um túnel aí. Se você entrar aí. Se você entrar aí. Se você entrar aí abaixado aí. Você vai andar dentro do túnel aqui dentro. Então é um túnel. É uma avenida aqui. Tem quatro saídas. Quatro saídas. Vai subir? Vou subir. Mas que legal. Ficou encafifado agora. Fiquei. O homem era um grande engenheiro. Um engenheiro. E tinha coragem de trabalhar. Então. O que isso foi construído para o seu homem? Nada que ninguém ensinou a ele. Ele aprendeu sozinho. Todo de um lego. Aqui nós estamos em cima de um túnel aqui. Aqui ó. Aqui. Aqui é o lugar do pessoal tirar foto. Vai para ali para você ver a paisagem. Olha uma torre. Aqui lá tem uma torre. Está vendo? Muito bonito. Tem tantos metros. Aquela torre. Tem 23 quilômetros daqui. Para chegar lá. Eu fui lá olhar. Ela não tem juízo. Muito bem. E aí pessoal? Vamos encerrar por aqui essa gravação. Ela não tem juízo. É nóis. Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar lá onde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas farinhadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar lá onde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do belo tempo que já se passou Eu sou um homem muito abençoado Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Meu Norteste.